Bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa convidada de hoje é uma advogada de sucesso há 14 anos na área tributária e civil, professora vocacionada também há 14 anos, sempre conciliou a maternidade com os estudos, foi mãe aos 20 anos de idade, depois de perder, infelizmente, o bebê aos 19, passou na OAB enquanto estava grávida e hoje inspira milhares de alunos e ensina de uma maneira muito didática e muito querida por todo o Brasil. Antes de contarmos um pouquinho dessa história, quero pedir a você que assine o nosso canal e ative as notificações para receber em primeira mão todos os conteúdos que divulgamos por aqui. Professora Maria Cristina, um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Prazer, Gabriel. Obrigado pela visita ilustre e vamos contar um pouquinho dessa história que vai inspirar tanta gente. Bom, meu nome é Maria Cristina Barreiros, eu sou, como você disse, advogada há 14 anos e professora, professora na área de direito tributário, estatuto para a OAB e quando eu tinha seis anos a minha mãe se separou do meu pai e eu não tive mais contato com ele e nós fomos morar com o meu avô que é o espelho da minha vida. Ele é um exemplo de vida, acho que não só para mim, mas para muitas pessoas que os conhecem. Nós fomos morar com ele quando eu tinha 8 anos, minha mãe casou novamente com uma pessoa de um coração incrível, ele era cineasta, filmou até o filme da Raquel de Queiroz, o 15, e foi assim, o encontro de almas, ele é o pai que eu escolhi para a minha vida. Só que quando eu tinha 13 anos, ele teve uma crise de asma, em 45 minutos ele veio a falecer. Meus irmãos à época tinham, a Clarinha tinha um ano de idade, meu irmão Guga tinha 2 anos e 9 meses e eu tinha 13 anos e a minha mãe ficou viúva muito nova. E assim, foi um baque, porque eu me lembro em flashes, porque eu tenho momentos apagados, desligando os aparelhos respiratórios no Hospital Brasília e eu chorava compulsivamente, porque ele que me criou o hábito de estudo. Ele não era um pai que botava você de castigo, ele botava você de castigo, mas ele sentava para estudar as equações comigo e fazia 100 equações comigo por dia, que é o trauma da minha vida e à noite a gente ia ver as estrelas, porque ele tinha essa parte, né, mítica, assim, meio que astrológica e a gente via as estrelas. Então, para mim, assim, foi muito dolorido a perda do meu pai. E quando ele faleceu, meus irmãos, né, pela carga genética, adquiriram bronquite, pneumonia e eu e minha mãe, a gente só se via minha mãe trabalhando, eu tendo que ir para o colégio e cuidando dos meus irmãos, cuidando dos meus irmãos e o meu avô apareceu novamente e buscou a gente novamente para ir morar com ele, né, que a gente estava fora há um ano e nós voltamos a morar com o meu avô. Qual era a professora da sua mãe? Minha mãe é professora da Educação Infantil, professora de música, minha família é feita de artistas. Minha mãe é musicista, pianista e dava aula de música no INEI, que era o colégio onde a gente estudava. Então, trabalhou muito ao longo da vida. Não é fácil ser professora de Educação Infantil no Brasil, trabalhou muito, muito mesmo. Meu avô é engenheiro, né, engenheiro portuário, na área portuária, e aí quando meu pai faleceu, três meses depois, por estresse, meu avô teve um infarto, quase morreu, perdeu um terço do coração. E aí eu me lembro que naquela época uma pessoa próxima da família virou para mim e falou assim, estuda, porque se seu avô vier a faltar, você vai ser arrimo de família. Só que eu tinha 13 anos e aquilo virou meio que uma neurose na minha cabeça. Você tem que estudar, você tem que se estabilizar com 13 anos, porque tem seus irmãos que são muito pequenos, a sua mãe, e eu entrei nesse processo, não sei se foi bom ou ruim, mas acho que foi bom. Todo o processo de estudo traz alguma coisa boa para a vida. Mas graças a Deus meu avô também se recuperou e a vida foi acontecendo. Eu comecei, eu namorei, meu primeiro namorado foi o meu primeiro marido, eu tinha 15 anos, comecei a namorar, com 19 anos eu engravidei, e aí eu não sabia o que eu queria ser na minha vida, mas eu tinha certeza que eu queria ser mãe, era a única certeza que eu tive. Quando eu engravidei aos 19 anos, vinha aquele misto, né, meu Deus, fiquei grávida com 19 anos. Você já fazia faculdade? Já estava na faculdade. De direito? De direito. Já tinha passado no vestibular para o seu UB, fazia faculdade de direito, fazia estágio, engravidei, e aí vem aquele misto de ansiedade, que eu conheço muitas pessoas que passam por isso. Pronto, e agora? Mas eu queria ser mãe. E aí casei, e perdi o bebê, 10 dias depois do casamento, com quase 4 meses de gestação. Eu tive um aborto retido, o bebê já tinha falecido na minha barriga há 10 dias, só que, aí, todos aqueles procedimentos muito tristes, enfim, seca leite, sem ter um bebê para dar, de mamar, e aí, eu falei, vou estudar, né, vou estudar, e eu falei, eu só sossego o dia que eu tiver um filho. Eu tinha 19 anos, que coisa, né? Mas aí eu estudava, 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 chorava, estudava, 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 chorava, estudava, 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 por isso que eu falo para os meus alunos, a cada lágrima, uma questão, que foi o que eu fiz na minha vida a vida inteira. Todas as vezes que eu tinha um problema muito grande, eu chorava, e fazia mais uma questão, mais uma questão, mais um livro, mais uma questão, e passados 3 meses eu engravidei da Maria Fernanda. Aí meu coração encheu de alegria, porque foi assim, eu falo que ela é o raio do sol da minha vida, é tão raio, acho que é por isso que ela nasceu tão loira, ela é a alegria da minha vida, e aí eu escutei também, você vai acabar com a sua vida, você é louca, você teve a sorte de perder o primeiro bebê, como você quer ter outro filho? Eu acho que não se fala isso para uma pessoa, mas geralmente o ser humano, ele gosta muito de se intrometer na vida alheia, eram as minhas escolhas, e eu assumi as minhas escolhas. Eu trabalhava, eu estudava, estudava muito, e aí tive a Maria Fernanda, a Maria Fernanda nasceu, levava ela para a faculdade junto comigo, eu lembro que um professor falou, olha, você não pode trazer ela, eu falei, olha professora, eu não tenho quem deixar, então o negócio é o seguinte, ou ela vem, ou ela vem, porque eu não vou parar a faculdade, eu não tranquei nenhum semestre, não vou parar a faculdade, não vou deixar de estudar, e queria ter minha filha, então eu sinto muito, ela vai ter que vir. Então, muitas vezes eu levava ela para o estágio de manhã, levava para a faculdade à tarde, porque eu fazia Ceúbe à tarde, e à noite, às vezes, ela ainda ia comigo para o NPJ. E aí, à noite, eu chegava às 10h30 com ela, ela ia dormir, e era o momento que eu ia fazer minha monografia, que era o momento que eu tinha para fazer minha monografia. Mas a Maria Fernanda foi uma boa escolha que eu fiz na minha vida, então eu tinha que assumir todas as consequências da minha escolha, e para mim foram consequências muito boas. Porque quando eu estava muito cansada, eu olhava para o lado, via aquele bebezinho loiro, falava, tem que estudar. Estudar, tem que estudar, não pensa que você tem que estudar. E assim foi, eu formei aos 22 anos de idade, e aí fui fazer o exame de ordem, quando eu fui fazer o exame de ordem, eu falei assim, nossa, eu queria tanto ter um segundo filho, porque eu queria ter três filhos, né? Não, espera, você está fazendo o exame de ordem, mas eu queria tanto ter um segundo filho. Aí eu falei assim, gente, eu estou achando que eu estou grávida. E eu já estava grávida e não sabia. Eu usava DIL, engravidei com DIL, e aí, por causa do DIL, eu tive um descolamento de placenta muito grande, quase perdi o Marcos Vinícius, eu era uma grávida com hemorragia. Não podia botar o pé no chão, não podia andar, e aí o meu avô me levava para o curso, lá eu ficava sentadinha, porque eu não podia botar o pé no chão. Quando dava seis horas da tarde, ele ia lá, me buscava, me levava para casa, eu passava o dia estudando, e assim foi durante três meses até a minha primeira fase. Aí eu passei na primeira fase, né? Quando eu passei na primeira fase, até uma pessoa no dia da prova me ligou 15 vezes, não tinha o WhatsApp, falei, não vou atender essa pessoa, porque eu sei que não é boa coisa. Quando eu saí da prova, escutei a mensagem de voz, sei que você está fazendo sua primeira fase do exame de ordem, mas você nunca vai conseguir passar nessa prova. Aí eu chorava compulsivamente, porque eu sabia o tanto que eu tinha estudado. Aí o meu médico, o doutor Guaracique, que é um grande amigo, falou, para de chorar. Você vai perder o seu filho, para de chorar. Aí saiu o resultado, era estilo NB no passado, né? Botava uma lista lá no final da Zanorte, da seccional DF. Aí eu falei para o meu avô, vou me levar lá, pelo amor de Deus, saiu o resultado. Cheguei lá, procuro o nome, Maria Cristina Barreiros de Oliveira, falei, não acredito que eu passei. Eu não acredito que eu passei, eu não acreditava que eu tinha passado. Mas tinha passado, eu falei, vou, pelo amor de Deus, eu preciso ver de novo meu nome na lista. Aí tinha passado, eu falei, agora eu vou sumir do mapa, e vou estudar para a segunda fase. Isso requer, eu tive que me afastar da Maria Fernanda com apenas dois anos. Como é que você conciliava essa rotina de estudo com a maternidade? Então, durante a preparação para o exame de ordem, eu tive que abdicar um pouco do convívio, inclusive com a Maria Fernanda. Mas eu pensava assim, que vou sentir muita saudade, porque eu saia de casa oito horas da manhã e voltava à noite. Ela, às vezes, já estava dormindo. Mas é temporário. Porque não tem nada na vida que seja, que dure para sempre, nenhuma dor que dure para sempre, você administra. Então eu tive que renunciar, inclusive, do convívio com a Maria Fernanda. Que a média de estudo foi ali cinco a seis meses, eu praticamente não a via. Eu tinha um grupo de dois amigos que eu nem sabia que era o protótipo do magistério. Mas eu estudava antes, encontrava com eles para dar aula para eles, para explicar a matéria. Porque quando eu explico a matéria, eu aprendo dobrado. Então eu estudava, ia lá e explicava, só que nisso eu tinha que renunciar ao convívio com a Maria Fernanda, não tinha como. E fazia muitos exercícios. Aí eu ia comentando os exercícios com os meus amigos, quer dizer, já era um magistério que eu não imaginava. Porque eu nunca pensei que eu ia fosse virar professora. Porque pode não parecer, eu sou muito tímida. Mas funcionou. Então a Maria Fernanda não ficou traumatizada, a Maria Fernanda está muito bem obrigada, e eu falava para ela todos os dias quando eu saía, ela com dois anos, Nanda, a mamãe está indo, só volta à noite, mas eu estou indo construir o nosso futuro. E deu certo. Deu certo. Hoje ela fez 17 anos, estamos aqui juntas, ela é muito minha amiga, é uma menina assim, do coração de ouro, eu não posso reclamar dos meus filhos, eles são os três. Muito ajuizados, não me dão um problema, de vez em quando a gente tem que dar uma zozinha, vai estudar, faz o dever, mas são os meus melhores amigos, são a base da minha vida, os três. E aí eu passei na segunda fase, eu sempre conto isso para os meus alunos, na segunda fase, fui fazer minha segunda fase em tributário, não sabia tributário, eu aprendi tributário do exame de ordem para frente, e cheguei para fazer a minha segunda fase, eu falava, gente, mas isso é uma decisão interlocutória, Maria Cristina, é uma decisão no meio do processo, faça um agravo de instrumento. Não, eu vou fazer uma apelação. Maria Cristina, pelo amor de Deus, isso é uma decisão interlocutória, eu brigando comigo no meio da prova. É uma decisão interlocutória, faça um agravo, eu tive uma crise de choro no meio da prova. Ai, meu Deus, eu chorava, eu chorava, e a fiscal perguntou para mim, você está bem? Eu falei, não, eu não estou bem, me tira de sala, eu não estou bem, eu estou abalada. Ela me tirou de sala, me levou no banheiro, aí eu com a cara inchada de chorar, lavei o meu rosto, falei, Maria Cristina, confio em você, só uma vez na vida, pelo amor de Deus, só uma vez na vida. Aí voltei, risquei a palavra apelação, escrevei agravo de instrumento com efeito suspensivo, fiz minha prova, saí, aí pergunto para o colega, qual era a peça? Apelação, reprovei, ô droga, eu reprovei na prova, e era um agravo de instrumento. Eu ia reprovar por falta de confiança. Eu vejo que às vezes os alunos, eles têm muito conteúdo, só que eles não acreditam nele. E aí acaba, troca o gabarito. Geralmente a nossa primeira resposta é a correta. Pronto, o primeiro insight geralmente é o correto, eu ia querer trocar o gabarito da peça, ia perder a minha segunda fase, graças a Deus, Deus iluminou e falou, confio em você. E deu certo, eu passei no exame de ordem, e fui pegar a minha carteirinha, com a Nanda no colo, com dois anos e meio, a época, e com o barrigão de sete meses, do Marcos Vinícius. E aí a vida começa a acontecer. Estudava muito, estudava, 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 e falei, bom, o estudo vai levar a alguma coisa, alguma coisa vai sair do estudo. Isso eu tinha certeza por causa do meu avô. O meu avô, ele era uma pessoa muito pobre, e venceu pelo estudo e pelo trabalho. Falei, bom, então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou estudar, alguma coisa vai acontecer. Aí uma pessoa um dia virou e falou assim, olha, eu vou te jogar para dar aula de constitucional. Eu falei, o quê? É, constitucional. Eu falei, tá bom. Aí eu virei um mês, virada, madrugadas estudando, eu não podia dizer não. Eu tinha dois filhos para criar, como eu ia dizer não? Dois meses assim, uma virada estudando constitucional. Aí eu me lembro, a primeira turma que eu entrei, vi aquele monte de gente, eu falei, não vou entrar. Falei, não, eu tenho que entrar, eu tenho que entrar, eu tenho que entrar. Entrei, e aí comecei, dei aula de constitucional, dei aula de administrativo, estatuto, e por último, o tributário, que foi onde eu me apaixonei, mesmo, de verdade. E aí a vida caminhou, e eu acredito que ela sempre caminha. Isso foi há 14 anos, começou a dar aula, logo depois da faculdade. É, após a aprovação do exame de ordem. Primeiro por uma necessidade, né, de renda, e depois se descobriu na vocação, e continuou até hoje. Continuou até hoje, e não pretendo parar. Se possível, que eu seja o meu avô. 90 anos, ele ainda trabalha, dá palestra, dá aula, tem o escritório dele de consultoria, na área portuária, lúcido, está terminando o livro dele, mais uma vez, é o que eu pretendo. E no mundo online, como é que tem sido essa experiência para você? Então, quando eu comecei no online, eu nunca disse um não, né, então quando me convidaram, eu falei, claro que eu vou, 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 coração assim, mas eu vou. E aí quando eu entrei no online, eu falava, meu Deus, mas como que eu vou ajudar as pessoas? Porque quando você está no presencial, você abraça, você faz um reencontro, você encontra. No online eu falei, cadê os meus alunos para eu abraçar? Mas eu descobri que às vezes, eu já tinha essa certeza, a palavra ela pode jogar a pessoa no inferno ou a palavra ela pode elevar a pessoa, né? A pessoa tem que tomar muito cuidado com as palavras que ela profere, porque ela não sabe como que o outro vai receber essas palavras. E eu acho que o mundo, ele é muito egoísta, ele precisa de mais empatia. A gente tem que despejar um bom conteúdo? Sim. Nós temos que ensinar os nossos alunos? Sim. Mas às vezes eles precisam muito de apoio emocional. E as pessoas esquecem da gestão emocional. eu acredito que tudo mora na mente. E eu percebi que a cada palavra que eu falava, e a história da Dori não é mentira, eu sou mãe, né? Dori procurando Nemo, a Dori fala para o Nemo. Toda vez que a vida lhe decepcionar, Nemo, qual é a solução? Continue a nadar, continue. Foi o que eu fiz na minha vida. E uma vez eu soltei isso num vídeo, e aí os alunos ficam, eu falei que eles ficam fazendo bullying comigo. Mas é a verdade. Então as pequenas palavras que a gente profere, a gente atinge do Iapoque ao Chuí. E isso para mim foi muito gratificante, porque eu saí do DF. Eu consegui, ou no online, ajudar uma pessoa lá do Amazonas, lá de Fortaleza, lá do Sul, de qualquer lugar. Isso é muito gratificante. O retorno dos alunos, o carinho dos alunos, é muito gratificante. As pessoas precisam de braços estendidos. E como eu passei muitas dificuldades na minha vida, eu prometi a Deus que todas as vezes que eu pudesse ajudar, eu iria ajudar. Se for para trabalhar, eu prefiro ficar calado, como diz a mãe do tambor, do filho Bambi. Os alunos morrem de rir, eu e minhas filosofias da Disney. É. Filhos, né? Filhos. Eu assisto filmes da Disney. E como é que você consegue conciliar maternidade, três filhos, trabalhar na faculdade, ensino à distância, advocacia, né? Que hoje você também advoga ativamente. Como é que você concilia isso tudo? Bom, eu sou uma pessoa muito organizada. Então, eu falo que eu tenho uma agenda semanal. E eu sempre tento cumprir as minhas metas que eu coloco diariamente. Chega no sábado e domingo, eu já estipulo a minha agenda. Exatamente porque a minha vida gira em torno, em especial, da presença com os meus filhos. E pra isso eu precisei aprender a dizer não. Não pra coisas que não são essenciais na minha vida. Eu priorizo tudo aquilo que é essencial. Então, Deus, os filhos e o trabalho. Essa é a minha ordem. O resto, se tiver tempo, a gente vai fazendo. Então, tive que dizer muitos não. Não posso comparecer a happy hour, que as pessoas gostam muito. Não, não posso. Eu tenho que preparar aula. E às vezes eu preparando aula, eu sento do lado da pequenininha da Maria Cecília e ela vai assistindo um filme e eu vou preparando as aulas. Eu não posso abrir mão do pouco tempo que eu tenho com os meus filhos pra ficar... Tem pessoas que não entendem isso. Acho que você trabalha demais, você só trabalha, você só trabalha. Mas pra mim é gratificante trabalhar. Eu gosto de trabalhar. As pessoas são diferentes. E eu gosto de ficar com os meus filhos. Ficar com os meus filhos pra mim é um prazer. Só que você tem que aprender a dizer não. Na verdade, eu acho que ninguém faz tudo. A gente prioriza aquilo que é importante pra nossa vida. E essas são as coisas mais importantes pra mim. Saber dizer não é tão importante quanto se não é mais importante do que dizer sim. Eu acho que dizer não é mais importante do que dizer sim. Dizer sim é fácil, né? Dizer não, às vezes, você sofre, mas é importante. É importante. Dizer não é mais importante. Renúncias. Abdicar em prol das escolhas que eu fiz pra minha vida. E essas são as escolhas da minha vida. Qual dica você daria pra quem nos acompanha e está pensando em parar seja porque está passando por um momento difícil seja porque não acredita que consegue conciliar a maternidade com os estudos seja porque já reprovou várias vezes nas provas que está fazendo na UAB, no concurso ou em algum outro projeto não está conseguindo alavancar esses resultados Qual dica você daria pra essa pessoa? Bom, eu digo que se você está passando pelo inferno você tem que continuar a caminhar. Se você está no inferno e parar e desistir você vai continuar no inferno. Então, se você está atravessando o inferno e eu digo que eu já fui ao inferno várias vezes e voltei porque eu não parei de caminhar às vezes a pessoa está abalada emocionalmente às vezes ela tem um momento de tristeza muito grande eu entendo isso mas ficar parado não vai adiantar então, às vezes você não está em condições de dar passos largos mas dê pequenos passinhos de passinho em passinho você daqui a pouco encontra uma luz no fundo do túnel e a vida caminha um dia desse eu li uma fábula muito interessante que é a fábula do burro e do camponês não sei se você já ouviu mas o burro do camponês caiu dentro do poço e o camponês vindo que ele ia morrer porque o poço estava seco começou a jogar pá de terra dentro para enterrar o burro vivo e o burro vendo que estava sendo enterrado vivo falou epa, pera aí levantava sacudia a terra e subia mais um pouquinho e mais uma pá de terra ele levantava sacudia a terra até que ele sai do poço e segue a vida dele eu acho que isso vale para tudo então, eu nunca vi alguém obter sucesso sem errar inúmeras vezes antes então, se o aluno não passou no exame de ordem não passou no concurso público a reprovação para mim não é uma reprovação é mais um degrau que ele subiu para ser aprovado numa próxima prova a gente reprova uma aprende a gente reprova duas aprende e aí se você não desistir a fila anda e aí você passa e o outro que está vindo está vindo está vindo está vindo não desiste e vai passar então, eu acredito que existem duas pessoas na vida aquelas que desistem e aquelas que persistem todos que obtiveram sucesso na vida e alcançaram sonhos alcançaram não é uma frase de efeito porque foram imparáveis não pararam não desistiram continuaram lutaram é difícil é cansa claro que sim mas vale a pena eu acredito que vale a pena o insucesso só se torna permanente se você desistir se você ficar paralisado se você paralisou foi uma escolha eu digo que desistir também é uma escolha então a pessoa tem que estar preparado para aceitar as escolhas que você fez na sua vida então o impossível é inventado por alguém que desistiu não existe nada impossível nessa vida eu digo que o impossível é só a morte porque ainda não tem como ressuscitar uma pessoa mas salvo a morte tudo é possível desde que você persista por isso adore e continue a nadar continue a nadar muito obrigado professora foi um prazer conversar com você obrigada parabéns pela história e muito obrigado pela parceria no GRAM CURSOL os alunos gostam muito das suas aulas tenho certeza de que você só vai crescer nessa área muito obrigado obrigada se você gostou dessa entrevista assine nosso canal ative as notificações deixe o seu comentário e acompanhe nosso trabalho toda terça-feira uma reflexão e toda quinta-feira uma entrevista até o próximo vídeo e aí Legenda por Sônia Ruberti